porque Sarah era velha, tinha uma idade... Volto para a honra, está lá antes da idade, dormiu. Mas H fugiu, para vocês verem o que é a energia que permeia a humanidade. H fugiu porque ela começou a debochar de Sarah, e Sarah não acreditou em Deus, todas as duas estavam pecando. Sarah, quando pediu para H produzir um filho para o marido, do que ela amava o marido e queria dar a ele, o que ela achava que não podia dar. E depois nasceu o filho predileto de Abraão. Só que H começou a debochar da sua senhora e foi expulsa com o filho, e ela pegou uma pedra negra, e essa pedra negra ela plantou no deserto, e onde ela plantou essa pedra negra foi que o muçulmano fundou a religião. em cima dessa pedra negra, que Maomé plantou a primeira... onde tem a mesquita, que parece seis horas, alguma hora lá todo mundo tem que se virar, no mundo inteiro, não é isso?